Hoje é 7 de abril, uma data que marca aí o dia do jornalista como profissional essencial. Todos os dias, jornalistas saem de suas casas para te levar informações, novidades, tudo aquilo que você precisa saber. É isso que chamamos de interesse público. Por isso, nessa data especial, a gente quis saber um pouco da rotina dos repórteres aqui da TV Atalaia. E a gente vai mostrar para vocês. Esse é um momento muito importante, onde a gente comemora o dia do jornalista num momento bem difícil. No momento em que as notícias chegam, muitas que são aí, né, notícias falsas, não mandadas e enviadas por jornalistas. Por isso, a importância desse profissional. Você que está em casa, busque os órgãos, né, aí, oficiais. Busquem veículos que tenham credibilidade na notícia. E para a gente homenagear os nossos colegas, vamos agora mostrar para vocês a rotina dos nossos queridos repórteres da TV Atalaia. Oi, pessoal do Você em Dia. Hoje é o dia do jornalista e vocês pediram para a gente gravar um vídeo para mostrar a rotina de um jornalista de TV. E eu já vou começando dizendo que é bem puxado essa rotina, principalmente agora, com essa pandemia do coronavírus, onde a gente está tomando muitos cuidados. Quem fica na redação, como também quem vai para a rua, quem fica na redação aqui, ó, o álcool em gel está sempre presente. A gente também utiliza o uso de máscara. A gente não está utilizando porque a gente está gravando aqui esse vídeo para vocês. E outra coisa que a gente está respeitando é a questão do afastamento de dois metros. Como vocês podem ver, eu estou aqui afastado do meu amigo Fredson. Fredson, dê um alô aqui para o pessoal do Você em Dia. Boa tarde, Jaqueline. Estou lá tomando o Você em Dia. Pois é, a gente é muito caloroso, mas a gente precisa se afastar um pouquinho. Mas o trabalho continua. A gente, neste Dia do Jornalista, com a missão de levar os fatos que acontecem na sociedade ao conhecimento público de forma responsável. Então, Jaqueline, parabéns para você também. Parabéns, Juliana, paixão. Você é um orgulho para mim, viu? E todos ligados aí no Você em Dia. Beijo para vocês. Pronto, aí está o recado do Fredson. E outra coisa também que a gente se preocupa muito é em relação às informações. A gente recebe muitas notícias a respeito do coronavírus. E quem também pode explicar isso melhor para a gente é a nossa colega Samara Fagundes. Oi! Que está sempre apurando as informações. Samara, a gente sempre está recebendo notícias e aí tem que ter um maior cuidado para não passar notícia falsa, né? Claro, a gente sabe que esse é um momento também de muita compartilhamento, de compartilhamento mesmo, de fake news. E a gente está aqui para isso, para trazer informações verídicas. E na gente, as pessoas, sim, podem confiar porque a gente apura tudo. Pronto, está aí o recado que a Samara deu. E esse é um pouco da rotina que a gente fica aqui na redação da TV Atalaia. Então, feliz Dia do Jornalista para vocês também que fazem o programa Você em Dia. E um abraço a todos. Valeu! Oi, Jaque! Boa tarde. Hoje eu recebi essa missão aí da produção do Você em Dia para gravar um videozinho sobre o dia, né? Do jornalista. Hoje é o nosso dia. E eu sou um pouquinho envergonhada, mas eu vou tentar falar um pouquinho, mostrar um pouquinho da rotina, né? A nossa rotina foi alterada esses dias por conta aí da pandemia, por conta desse Covid-19. A gente está tendo que trabalhar de forma um pouco diferente do habitual, tomando mais cuidado com a questão da higiene, com a questão também da higienização dos equipamentos que a gente trabalha, mantendo também o distanciamento dos nossos entrevistados, mas um trabalho feito com muito amor sempre. E nesses dias mais críticos de pandemia, a gente agora só sai para trabalhar assim, todos paramentados, né? Usando máscara por medida de segurança, né, Miro? É verdade. Proteção. E hoje, nesse dia do jornalista, né? Qual a mensagem, Miro? A mensagem é que continuamos com o trabalho para tentar ajudar no máximo possível nesse trabalho que está sendo feito de contenção do coronavírus, né? E a gente não para, né? De um lado para o outro, procurando a informação para deixar as pessoas em casa, que não precisa sair, que a gente está aqui na rua justamente para isso, trabalhando para levar as informações para quem está em casa, né? Bem informado, né, Miro? Exato, exato. E deixando todo mundo sabendo tudo o que está acontecendo, viu? E o Miro é o nosso repórter cinematográfico. Feliz Dias, né? Porque todo dia é essa batalha, né? Todo dia é dia de jornalismo. Um beijo. Tchau. Ó, estou na minha primeira pauta, um dos links do Balanço Geral com o Major Silvio Prado, que está aqui bem distante de mim, porque agora é assim, um pouquinho distante, entrevistado com o microfone, a gente com o outro, tudo isso para trabalhar a prevenção. Olha, entrou no carro, a gente já reforça o cuidado. Tira os anéis, estou evitando também usar anéis, relógio, e passa o álcool em gel. Na verdade, esse não é gel, mas serve também, é o álcool 70, para higienizar as mãos. E esse é um dos nossos maiores desafios. Tem muita gente aqui, pessoal que veio para vacinação, contra a influenza, então a gente tem que redobrar os cuidados. Então assim, manter a distância, assim que para de gravar, coloca a máscara. Só assim, viu? Gente, olha só, é aqui na edição que o nosso trabalho finaliza. A Marcela, que está distante de mim, está ali, a nossa editora de vídeo, ela é quem cuida e faz milagres também, aqui na ilha de edição. E olha, esse trabalho é feito para você de casa, com muito amor, muito carinho, e é por isso que a gente pede que nesse momento de crise na nossa saúde, que você fique em casa, se proteja, proteja quem você ama, que daqui a gente trabalha para levar informação para você. Beijo, beijo, feliz dia do jornalista. Nesse período da pandemia, é importante a gente ter um cuidado muito maior, principalmente com a higiene. Estou chegando aqui no estúdio, pego a máscara. E aí, ao entrar no estúdio, há álcool de gel. Olha, pois é, gente, um trabalho aí bem complexo, mas que com certeza é um motivo de orgulho para todos nós jornalistas. Ouvir sempre as duas partes, desempenhar essa profissão tão importante, né? Vale aquele recado para todos vocês. Nós estamos aqui para que vocês fiquem em casa. Quero parabenizar a todos os colegas jornalistas mais uma vez, né? E parabenizar aí a nossa equipe de jornalismo, que é aí, né, capitaneada por nosso querido Eduardo Duvalli, o diretor de jornalismo, e toda essa equipe que desempenha um papel tão importante. O cuidado com a informação, gente, ele é valioso. Informação é vida. Então, tome muito cuidado com fake news. É o momento em que a gente está aí fazendo de tudo para apurar os fatos. Então, fique sempre ligado aqui na TV Atalaia, que é a TV do Sergipanos, viu? Muito bom comemorar essa data com você. Hoje também é o Dia Mundial da Saúde. Então, a saúde a gente sabe que é o bem mais precioso que nós temos na vida. Uma data muito importante aí para a gente comemorar, tá bom?